E aí fala galera que é esse é de Gamer Prey, trazendo mais um vídeo galera de GTA V Galera, esse aqui mano, é novo velho, é de GTA V, vida de trabalhador mano Meu primeiro dia de trabalho Entregador de pizza hein galera Caraca, tô no grão sem sair daqui Tá no grão aqui Vou ter que cortar caminho aqui ó Opa, opa, passou ali Deixa eu ver Galera, mano eu não sei jogar isso aqui mano Aqui, cheguei Por aí galera, aquele ali é o ponto de entrega né Quer dizer então que Ah não, ele É aqui Pronto galera, já entreguei em primeiro lugar aqui né Agora vambora hein Já entreguei galera Agora só tem pra lá Deixa eu ver É pra aqui mesmo Cortar caminho Vou morrer tem Vamos ver Eita Vou colocar em primeira pessoa hein Vai Agora vamos hein Nossa, não acho que tá Mano, não tô nem achando aqui velho Acho que tá por aqui Deixa eu achar Não, não tô aqui não Bom, eita Aconteceu Galera, vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like e fala